Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam uma vez mais bem-vindos ao meu canal, por favor deixa aquele like para mim. Se não for inscrito e gostar por aqui dos vídeos, por favor, inscrimam-se aqui no canal. E aos que estão inscritos, muito obrigada. Bom, aqui apareci maquiada para vocês, novisada nesse canal por aqui, né? Bom, quiso fazer uma temática nova para vocês. O vídeo de hoje, né, vai ser fazendo maquiagem, né, com algumas das comprinhas aí que vocês já viram. Não dá para experimentar tudo, mas aos poucos eu vou trazendo aqui para o canal para vocês. Ficou essa maquiagem assim, uma soft glam. Espero que vocês gostem, assistam aí o vídeo e bom, deixem aí algum comentário para mim, tá bom? Beijos e aproveitem o vídeo. Bom, já limpei minha pele com a água micelar da Biodema, que vocês já conhecem aqui no canal. E agora vou começar com essa, essa base invisível, né, da BK0. Deixa eu ver se vocês conseguem enxergar bem aí. Bom, como eu já tinha falado para vocês no vídeo de comprinhas, eu acho que ela é mais para criar uma base para receber a maquiagem. Então, vamos lá. Ela não tem cheirinho. Vem com a espátula. Eu vou pegar aqui. Deixa eu ver o sensorial dela. Como vocês viram aí na aplicação, né, eu coloquei aqui embaixo da área do óleo. Ela é como um hidratante bem levinho, muito diferente daquela retinol da Boticário, né, que tem sua base invisível e sua base com cor. A beca também tem as bases dela com fundo de cor e essa aqui invisível. Sendo que essa aqui é muito diferente daquela da retinol da Boticário, tá? O sensorial dela fica um pouco seco, não fica tão molhado assim e é bem levinha, bem levinha e o sensorial dela é como um hidratante bem leve. Não chega a ser como um serum. É algo muito mais leve. Nossa, muito bom. Vamos ver na hora como é que fica, né, quando colocar a base por cima. Ainda mais que não vai ser base da beca. Bom, o outro que eu trouxe aqui pra vocês é esse primer antifadiga, antifadiga, desculpem aí, da beca também. Esse primer aqui é só pra colocar embaixo da área do olho, tá. Ele tem essa cor, mas ele não deposita cor, tá? Aqui, ó. Não tem cor. cor. Supostamente a função dele é não deixar craquelar o corretivo quando fica aqui embaixo. Então, vamos lá. Essa aqui é a base de hoje, né? É bem parecida, né, com aquele concealer que a gente tem lá no Brasil. meu Deus. Trava minha língua falando português e pulando para o inglês. É o instant age rewind, como aquele concealer que a gente tem lá no Brasil. Essa aqui é a base que eles lançaram, que eu já tinha falado pra vocês no vídeo de comprinha. Essa base aqui vai ser descontinuada e vai vir uma no lugar dela. Ela é um tratamento, tem protetor solar, é antioxidante com um protetor solar de 18 e tem colágeno aqui. Vamos ver se é tão boa quanto o corretivo. Esse aplicador aqui eu não gosto muito. Ele aqui dá volta. Corretivo é diferente. O corretivo eu acho que dá volta por aqui em cima. Eu não trouxe ele. Eu deixei ele no Brasil. Mas ele aqui dá volta e aqui a base começa a sair. Ok. Ela é uma base muito bonita, muito linda. Nossa, parece o corretivo. Imagina o corretivo. corretivo nela. Sabe, quem tiver esse corretivo, que já conhece o sensorial dele, é como se fosse essa base, como se fosse esse corretivo. me faz lembrar muito ele. Mas bem leve, deixa a pele muito linda. Essa cor é a cor 120. Creamy Ivory. Mas é um Ivory com um fondo muito rosado. Olha aqui. Mas eu acho que eu consigo consertar ela com um corretivo mais clarinho. Mudo um pouco a texturinha, mas acho que ainda fica bem bonita. Eu posso misturar ela com outra base que eu tenha mais clarinha, assim... Dessa textura bem leve. Eu tô lembrando-me agora da Cristian de hoje que eu tenho. Aquela de gotinha. Acho que não vai mudar... Não vai influenciar muito nessa textura. A base é lindíssima. Gostei muito. Muito linda. E eu usei aqui embaixo, né? De corretivo, com essa esponjinha que eu me desci ela. Gostei. Gostei. Bom, vamos para o pó agora. Vou experimentar esse pó aqui com vocês. A cor dele é o Natural Neutro. Olha que legal. Vem com essa... Tem cheirinho. De leve, mas tem. Vamos ver como é que fica... Uh... Já saiu o pó. Vamos ver como é que fica... Essa cor. Eu comprei esse pincel. Já tinha feito pra vocês o vídeo de compriñas. Mas aí trouxe pra mostrar pra vocês. Ele é da Morphe. Ele é o número... R36. R36. Gente, que vaselinda. Esse pó aqui é bem fininho. Ele adicionou um pouquinho de cor, mas como ele é neutro, né? Que diz aqui que é natural neutro. Não senti que interferiu muito com a base. Inclusive, ajudou muito com essa base que vocês viram que ficou aí um pouco rosa. Não sei se vocês alcançaram ver aí. Mas o fondo dessa base é um pouquinho rosa. Eu trouxe esse pó aqui da Hourglass. Que é um pó de acabamento. Vamos ver como é que fica. Vamos ver como é que fica. Bom, eu não vi aquelas coisas não. Eu não sei. Eu acho que ele não vai funcionar pra... Pra colocar assim direto em cima da base. Porque pra isso teria que ser um setting powder. E ele não tá falando que é isso. Sabe? Bom, seguiu o baile. Agora vamos para o blush da Hourglass também. Vocês estão vendo alguma coisa? Eu tô vendo. Mas... Às vezes a câmera absorve muita cor. Ok. Eu já acabei de entender esses produtos aqui. Esses produtos da Hourglass... Bom, esses aqui que eu tenho... Eu não tô generalizando, tá? Tanto o pó como esse blush... É pra fazer esse tipo de maquiagem de make-up, no make-up. O que que é o make-up, no make-up? É uma maquiagem, mas que dá a impressão... Que você não está maquiada. Sabe? Uma maquiagem bem de leve. Uma maquiagem bem sutil. É pra essas meninas que gostam desse tipo de maquiagem bem sutil. E pra as mulheres, né? Tem muita mulher que gosta desse tipo de maquiagem. Algo bem sutil. Isso aqui... Essa ma... Bom... Esses produtos aqui... São pra você, tá? Você que gosta de uma maquiagem bem sutil. É pra esse tipo de pessoa. A pele tá ficando linda. Eu não sei aí se vocês conseguem ver. Eu uso o lado de cá e eu tô gostando. E eu falo a verdade pra vocês, tá? Até porque... Ninguém pediu esses produtos assim. Eu não ganhei de loja nenhuma. Eu comprei com meu dinheiro. Então... Podem confiar. Eu tô amando. Meu Deus. Eu esqueci pra vocês. Mas eu vou colocar mesmo assim. Eu tenho trazido esse iluminador líquido. Da Anastasia Beverly Hills. Na cor perla. Eu já vi a cor perla. Em português é perla. Mas eu vou colocar mesmo assim. Vamos ver. Que sai daí. Eu vou aplicar esse iluminador líquido. Com esse pincel da Mariana Saad. O MS07. Que foi... É pra... Ela fez essa, né? Foi criado pra aplicar iluminador. Mas você sabe. Você dá a... A função que você quiser em seus pincéis, tá? Ai. Saliu muito. Coloquei muito aqui. Vamos ver. Era pra até colocar com a pele molhada. Eu esqueci. Olha que lindo. Desse lado não dá pra ver muito aqui na câmera. Mas olha. Olha aqui tudo que sobrou. Essa cor... Eu vi ela um pouco escura. Pra mim que são muito brancas. Mas não ficou ruim não. Mas ele tinha que ser colocado antes da... Antes do pó. Depois da base. Mas enfim. Eu tô aqui pra testar. Vou fazer a sobreselia agora. Com a lapicera da Bruna Tavares. Sobreselia feita. Vamos agora experimentar. Essas sombras aqui da Marc Jacobs. Eu comecei por essa clarinha de aqui. Bem pigmentada. Porque... Vocês viram. Eu não apliquei corretivo na minha pálpebra. Ni coloquei nenhum primer. Só essa base que é bem levinha. E ela tá pigmentando muito bem. Eu vou colocar... Vou colocar essa aqui agora. Agora vou pegar essa aqui. Pra escurecer um canto externo. Com esse pincel pequeno aqui. Essa sombra foi a que mais esfarelou. Mas... Não tem caído nada aqui em baixo. Agora vou pegar essa aqui. Que ela é... Como um tom metalizável. Viu? Hum... Muito linda. Com o mesmo pincel da Mariana Saad. O MS11. Muito bom pra aplicar esse tipo de sombra. Agora por cima dessa. Eu vou pegar essa aqui. Vou passar por cima um pouco. Pra ver como é que fica isso aí. Coloquei assim espalhado. Pra dar um brilho. Não... Não ficou o brilho concentrado. Deixa eu ver se vocês conseguem ver o brilho. Agora vou pegar esse aqui. E vou botar aqui no canto interno. Com um pincel lápis. Onde estão? Onde estão? Onde estão? Onde estão? Gente, que paleta linda. E não esfarelou nada, ó, todo limpinho. Agora para fazer a parte embaixo do olho, eu vou começar por essa aqui, a mais escurinha. E vou vir com esse pincel da Macrylan, o BT11, esfumando esse marrão escurinho, né, que eu apliquei, com essa aqui. E voltei com esse pincel lápis e peguei esse aqui e voltei mais pra cá. Assim. Gente, eu amo essa paletinha. Não posso falar que quero mais porque as paletinhas de Macrylan são sagazinhas. Mas, os dias que eu pusei, compro outra e recomendo, muito bom. Bom, agora, isso também veio, comprei depois de ter feito, né, o vídeo de comprinhas com vocês. Eu comprei essa bruminha, né, da Witch Hazel, que é muito bom pra quem tem pele sensível, assim como eu. E vou aplicar. Agora, vamos aplicar essa duplinha aqui. Ok, agora, eu li melhor a caixinha. No vídeo de comprinhas, eu tinha falado pra vocês, é porque eu li assim rápido, sem prestar atenção. Que essa aqui alongava e essa aqui dava volume. Não, essa aqui alonga e dava volume. Mas tá falando que essa aqui tem mais efeito de volume e de definição. Então, eu vou botar em um olho uma e em outro olho a outra. Aqui vou botar essa e aqui vou botar essa. Essa aqui com duas camadas. Eu gostei muito dessa. Agora, essa aqui. Essa aqui deixou os pelinhos mais separadinhos. E com volume alongou muito bem. Agora, essa aqui deixou o efeito que eu gosto mais, que deixa aquele mais gruminho. Mas as duas são muito lindas. Eu gostei das duas. Só não gostei do valor. Bom, agora pra finalizar essa make, né? Vou botar esse filler primer da Mariana Sade. Porque eu vou experimentar aqui com vocês um batom mate. Eu vou experimentar com vocês, né? Desde o primeiro vídeo de comprinha que eu fiz com vocês quando eu cheguei aqui a Estados Unidos, né? Esse kitizinho da Kylie que eu tinha falado pra vocês que eu tinha ganho da minha irmã, né? Então, vamos experimentar ele. Ele não é, como vocês viram, ele não é um vermelho muito fechado. Ele é um vermelho mais aberto. Tipo, como se fosse um vermelho tomate. Seca rápido, muito confortável. E de uma sola sacada dá pra a boca toda. Não precisa vir e ficar reaplicando, tá? Eu não uso... Às vezes eu uso o lápis só pra consertar. Mas eu usei aí pra vocês verem. Mas eu nem preciso usar de lápis. Ele é o tipo de vermelho que não amarela os dentes. A gente sabe que tem certo tipo de batom, né? Que dá aquele aspecto que amarela mais os dentes. Ele não. Aqui. Eu não tenho os dentes mais brancos do mundo, tá? Mas também meus dentes não são assim tão amarelos. Então, deu um aspecto aí bem bonito. Eu gostei. E recomendo. É muito confortável. E uma dica muito legal é toda vez que vocês forem usar um batom mate com esse filler primer da Mariana Saad colocando primeiro. Nossa, vocês não vão se arrepender. O lado fica lisinho. O pincel desliza ou até a bala, né? Se for batom em bala, desliza que é uma seda. Muito lindo. Tentei dar uma ajeitada aí no cabelo pra vocês. Pra ter uma melhor aparência aí pra vocês. Isso foi tudo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, não esqueçam de deixar aquele like pra mim e algum comentário. Não tinha uma consideração final porque eu fui dando minhas considerações segundo fui fazendo o vídeo, né? Então, não tenho muito do que falar. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários pra mim, tá bom? Beijos e a gente se vê num próximo vídeo. Tchau!